Roda, roda, pião O mundo é uma bola Até a minha morena já rodou pra outros braços A da roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Essa morena é bonita demais, parreri Enquanto o pião vai rodando, eu vou rodando nos braços da morena Mas eu também vou rodando Vou dar a volta no mundo pra encontrar minha querida Roda, roda, pião Vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Oh, meus amigos, essa sanfona tá meio apaixonada Se eu não encontrar ninguém Nos braços da roda, pião, vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração